Salve! E aí, como que vocês estão? Só de boa? Tamo voltando agora pra ir almoçar. Na verdade eu já almocei. Eu tô indo pegar o carro, que eu vou ter que fazer uns rolê a tarde de carro. Então a gente vai pra casa agora, deixar a moto e pegar o carro. Será que tá tudo certinho? Microfone, posição da câmera. Tamo aqui de Twister. 2019. Os caras falam que é a Titan 250. É bem parecido, né, mano? Mesmo design, né? Só que é 250, né? E aí? Não é 160. Eita! Deu certo. Passou, passou, passou. Obrigado. Olha que louco esses daqui. Essas artes aqui. O que tá escrito aqui, hein? Líf mal, assim, naquela frutca. Será que pega a farol verde? Pede aí Tá a hora esse aí, hein, mano Ih, ó a chazinha tá no slow motion Ó o busão Até mais Fechou o follow Carlos Gonzalez, mano Esse aí É o dinossauro do motovlog Sinto falta também, sabe de quem, mano? Do Mike 9mm Porra O cara tinha tocada bruta Aí, ó, Márcio Motos Onde eu compro as minhas motos Aqui só tem motoboard Baixa quilometragem Bem conservada Manutenção em dia Comprei, acho que Umas três motos já Poeira Poeira do caramba Caramba Não entra em mim não, velho Não me fecha não Aí, ó, os caras me espremendo aqui Eu vou, eu passo aqui, ó É bicicleta, mano Nossa senhora Feio tudo Tá calipado esse carinha Essa motinha é demais, mano Na moral Leve Parece uma bicicleta Quando eu ando na 07 Depois ando nessa daqui, mano Juro pra vocês Parece que eu tô andando Uma bicicleta Tanto de De peso Quanto de De tamanho dela, né? De largura Passa em todo lugar, mano Assim que é da hora Tá piscando Tá gravando Salve, tiozão Kleber Atala Estamos chegando já No nosso destino A gente mora perto Tudo trampo Tá ligado Então Eu vou gravar uns vídeos Pra não ficar Injoativo Esse tipo de vídeo aí Eu vou Vou gravar uns rolê Com meu pai De final de semana A gente pegando estrada Tá ligado? Com licença Com licença Com licença Ai 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 Muito estreito Mas a gente passa A gente passa Ixi Olha esse cara Friando aqui, mano Já me atrapalhando Pra ver E eu já ia fazer Uma outra passagem Perigosa aqui Mas não deu Vamos ver Vamos ver Quanto que tá o radar 7,3 Ai Manda multa lá Manda multa lá Friando tudo Parou tudo Rode Rode From São Paulo But They show Rode 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 É isso aí Glır 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 Rode Rode Imagina dar um grau Sair no grau Tenho maior medo de grau, mano E se eu caio pra trás da moto Cair em cima de mim, mano Na minha coluna Crack It's dead End of the game O farolzinho fechou Não gosto quando o farol fecha, mano Para o trânsito, né? Olha lá, devia fazer como esse cara aí Que nem esse Que nem esse Mas não vou fazer isso Não tô com tanta pressa assim, né? Apressado come cru, né, mano? Come cru Bom, hoje eu vou testar Pra ver se o vídeo tá saindo Em um arquivo só, tá ligado? Que aí eu já chego E plugo a câmera E já arrasto o vídeo Sem edição, sem nada, entendeu? Sem ter que ficar juntando o vídeo Pego, taco Mais tranquilo, né? Nossa, fica parado nesse sol Vocês não tem ideia O calor que é, mano Só quem anda de moto Sabe Atuistão Ai, tuistão Não, atravessa ninguém agora aqui Que eu tô passando Devagar, devagar, devagar Curva perigosa A CB300 Eu tinha uma CB300 300 Branca Ah, vamos entrar aqui Atrás do Bumba Atrás do Bumba Eita, tia Calma aí, meu Tá farol vermelho pra você Chineláudios Aí, ó Essa moto é top, mano 100 por hora Ela mantém aqui Tranquilo, velho Sexta marcha Econômica Tá ligado? Polícia detectada Nossa, cheiro de churrasco, mano Que delícia Bom, é isso aí Tamo chegando ao nosso destino Passar na frente do Romulo ali De novo Youtube mecânico legal Salve, Romulo Sem pilotado de trampo, mano Aí sim, né Aí sim Mano, que dia lindo, hein Nunca que imaginar que um dia fazer Um sol desse Com o frio que tava ontem E parece que tão falando aí Que Vai nevar, mano Em São Paulo Eu acho que vai ser final de semana Porque, velho Eu vi na previsão do tempo A máxima de 13 graus Máxima, hein Não é nem mínima Imagina a máxima de 13 graus, mano Tentar dar um top speed aqui na avenida Tá me enrolado, hein Não tem espaço Teria que pegar uma estradona Pra poder fazer um teste aí De top speed dela Na 07 Aqui, esse percurso aqui, mano Bate 170, velho O bagulho é louco, hein, mano A tia deixou passar É isso aí Bom, é isso aí, galera Quem assistiu aí Valeu por ter assistido até o final Se inscreve no canal aí Que a gente tá começando Com esse esquema de motovlog Tá ligado A gente também joga jogo CS É Esses jogos FBS aí Que tem, tá ligado O Valorant A gente A gente é meio nerd Tá ligado A gente joga de vários jogos Tem um servidor de Rust também Então, tipo A gente faz essa combinação toda aí De jogar Jogos online É Andar de moto Você entendeu Então, quem curte essas coisas, né Se inscreve aí Que já vai dar uma ajuda aí Legal Pra gente ficar fazendo vídeo aí Entendeu É nóis Falores Tchau 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 Tchau